A ficha suja, na verdade, seria a pessoa, o candidato, que tem a condenação por crime doloso e crimes considerados graves, especialmente aqueles afetos à administração pública, corrupção, abuso de poder econômico e etc. Então, esses crimes considerados graves e crimes dolosos, não os crimes culposos, pelo menos é o que consta do anteprojeto. Então, a pessoa condenada, e a condenação, inclusive, pelo projeto de lei, ela envolve a decisão em colegiado, ou seja, seria já uma decisão em grau de recurso. Ou seja, quando já não há possibilidade de recurso, a pessoa já foi condenada com trânsito em julgado, então ela não poderia mais se candidatar, seria considerado a ficha suja. Legenda por Sônia Ruberti